Jesus quer falar com você, é o próprio Deus. Falando através da sua palavra, eu quero ler 1 Samuel 1, versículos 10 e 11. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres de sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1, versículos 10 e 11, eu acabei de ler. E nessa história eu quero meditar com você, amado, sobre não se entregar aos problemas. Eu vejo uma mulher que era amargurada assim, que era angustiada, perdão, uma mulher angustiada. Por que ela era tão triste assim, Clarissa? Por que ela era tão desanimada em relação a esse assunto? A Bíblia me conta, se você quiser, você vai lá em 1 Samuel para ler a história toda, mas eu quero aqui resumir, para pontuar, essa característica de Ana tão forte, que ela não desanimou, ela não desistiu, não desistiu. Eu vejo aqui um homem com duas mulheres, Penina e Ana. O nome dele era Alcana. Um casamento onde um homem tinha duas mulheres era algo muito normal na época. Mas a gente já começa a imaginar, um dia desse eu assisti uma reportagem onde um homem vivia na casa com duas mulheres. E eu fiquei imaginando tantos problemas que aquele homem não tinha. Já vi também uma mulher que vivia com dois homens e eu disse, meu Deus do céu, como é que é isso? Jesus, você já é difícil com um, imagina com dois. Se o homem já tem problema com uma mulher, imagina com duas. Imagina essas mulheres, uma arengando com outra, porque a outra não lavou o chão direito, porque as roupas estão mal passadas. Eita Deus, é confusão mesmo, é confusão dentro de casa, que é uma beleza. Imagina isso aqui na casa de Alcana. Alcana é nome de homem, viu? Alcana era o homem, às vezes você pode confundir. Mas imagina na casa daquele homem, duas mulheres, Ana e Penina. Ainda mais, uma que podia ter filhos e que dava muitos filhos a ele, e outra que não tinha filhos. E o nome dela era Ana. E eu quero falar sobre Ana hoje. Ana que não podia ter filhos. Todos os anos a gente vê a palavra de Deus contando pra gente que eles iam adorar. Que eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E toda vez que Alcana, aquele homem, oferecia o sacrifício, ele dava uma parte pra Penina, que era... Que era... Engravidava, que tinha muito filho, que dava filho a ele. E ele dava uma parte toda especial pra Ana. Porque a Bíblia diz que ele amava muito Ana, ele dava uma porção dupla. Isso era ele dizendo assim, ó Ana, deixa de alguma forma eu te compensar por conta dessa tua tristeza de não poder me dar filhos. Eu te amo, Ana. Eu te amo até mais do que Penina, tá vendo que eu tô te dando o melhor. Penina tá lá comer uma parte, eu tô te dando duas, Ana. E aquele homem ficava, vamos dizer aqui, bem nordestinamente, ficava chaleirando Ana. Ficava tentando conquistar a alegria de Ana, porque via que ela era muito triste. Porque além dela ter aquela tristeza de não poder dar filhos a ele, a tal da Penina era terrível. Penina, ela ficava zombando de Ana o tempo todo. Penina ficava chamando Ana de amaldiçoada. A Bíblia diz que Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Penina irritava tanto Ana que ela ficava o tempo todo chorando e não queria nem comer. Ainda que Elcana pegasse duas porções. Imagina lá uma picanha. Elcana, aquele homem, pegava pra Penina um pedaço de picanha. E pra Ana ele dava dois pedaços de picanha. Imagina a picanha lá estalando, Ana, olhando pra picanha e não sentia nem vontade de comer. Por quê? Por causa da tristeza. E uma vez que eles foram adorar ali, ele perguntou, Ana, por que você tá chorando, Ana? Por que você não come? Por que você tá sempre triste? Ele sabia a resposta daquelas perguntas. Mas eu imagino que aquele homem se sentiu tão impotente pra tentar resolver aquela situação que ele tentou pescar algum dia antes. E eu, Ana, por que, Ana? Tu é tão abençoada. Será que eu, como teu marido, que te amo tanto, que cuido tanto de você, que te dou até prioridades, privilégios, será que eu não sou melhor pra você do que dez filhos que você tivesse? Eita tristeza. Olha aí o cenário da história. Mas chegou o momento que Ana correu pro templo. Estavam lá em Siló. Ana não desistia. E eu quero que você se apegue a isso hoje. Ana não desistia. Ana não abandonou o propósito. Ana não foi frouxa de dizer, ah, já faz muito tempo, então acabou-se pra mim. Eu acho que Deus não quer mesmo. É melhor eu ficar por aqui. É melhor eu ficar contente só com a alegria de ter um marido. É melhor eu desistir desse negócio. Eu aprendo aqui que ela era decidida. Embora ela fosse triste, sim. Embora ela vivesse chorando. Embora as humilhações de Penina ferissem Ana por dentro. Imagina que sim, ela é humana, ela é mulher. Ela era mulher. Mas ela não olhou pra isso tudo. E eu quero que você nessa manhã, amada, aprenda a tirar os olhos disso, viu? E colocar os teus olhos em Jesus. Aprenda a tirar os olhos de quem te irrita. Porque quem te irrita, te tira do propósito. As palavras contrárias, elas vêm e virão. Deixa eu dizer pra você, e virão mais, viu? Virão piores. Não pense que vai parar por aí. Se Deus quiser, é outra coisa. Mas a vida, meu irmão, ela é assim. Jesus não deixou a gente sem saber das coisas, não. Ele disse, no mundo, vocês vão ter aflições. Então, vêm palavras contrárias, mas virão mais, viu? Tem inimigo hoje, amanhã vai ter mais. Oi, irmã Clarice. Não era uma palavra de ânimo? Pera aí, meu irmão. Segura só um pouquinho. Vão vir mais inimigos, viu? Vão vir mais decepções. Vão vir mais palavras de tristeza. E você não pode tirar o olho do foco, não. Se você desfocar, você vai perder o alvo. Você vai perder o rumo. Você vai se perder no caminho. Você vai ficar olhando pra direita, pra esquerda. Você vai ficar desconcertado. E eu disse, eu tava dirigindo com a minha mãe, Mansandra Técio. Lá na estrada de aldeia, né? Aí eu fui mostrar ela, porque lá na estrada de aldeia tem um bocado de coisa de animais, de pet shop. Eu fico apaixonada quando eu vou ali, né? É pet shop pra um lado, pet shop pro outro. E tem tanta coisa lá de bicho, de galinha, de cachorro. Aí eu tava com ela dirigindo. Aí eu, ó lá, mãe, aí, mãe, aonde? Aquela ali, mãe, aquela loja e tal. Que ali tem uma gaiola daquela que a senhora Capsule... O carro, meu Deus do céu, foi pro lado. Eita, espra... Pronto. Você já entendeu aqui com a sonoplastia o que aconteceu, né? Saí do alvo. Perdi o rumo do carro. O carro foi... Caiu ali. Tinha uns buracos, assim, no acostamento. Eu joguei o carro sem querer, mas foi algo bem rápido e voltei pra ir. Quando a gente tira o olho do alvo, meu irmão. É exatamente isso que acontece. Quando você tira os olhos do seu propósito, tira os olhos de Jesus e fica olhando... Ai, meu Deus, eu tô muito triste. Por quê? Ah, por conta daquela palavra que fulano me disse. Aí você tá aí se acabando. Vai perder o alvo, vai se jogar nos buracos, meu irmão. Pode até acontecer um acidente, sabe o quê? Você se atropelar, você cair, você ficar lá prostrado sem morrer. Por quê? Porque tirou o olho de Jesus. Fica você aí nessa sua amargura. Poxa, mas eu não queria que isso acontecesse dessa forma. Eu não aguento ouvir palavras assim. Ah, meu Deus do céu. Nessa auto-comiseração. Sempre se sentindo inferior a todo mundo. O pior dos piores. O capacho. Nada. Minha irmã, você é tão preciosa. Deus te fará tão grande. Deus vai fazer coisas tão maravilhosas na tua vida. Agora, não tira o olho de Jesus. Não tira o olho de Jesus. Para de ficar olhando para as coisas dessa vida, para um lado, para o outro. Para de ficar olhando para a fofoca, para a calúnia. Para de ficar ouvindo as palavras miseráveis de Penina. Deixa ela para lá. Quando Jesus quiser te dar um filho. Quando Jesus quiser cumprir aquilo que o teu coração deseja. Ele vai cumprir. Ele vai te dar um filho. Ele vai fazer. Agora, para de ficar ouvindo aquilo que você não deveria ouvir. Para de ficar guardando aquilo que você não deveria guardar em nome de Jesus. Não se entregue aos problemas. Não desista. Enfrenta o que for. Mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. A Bíblia me diz em Provérbios 24 e 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. A tua força te será pequena. Está passando por um período de angústia, meu irmão? Sem frouxidão. Em nome de Jesus. O teu Deus é forte e te dá força para vencer. Agora, quem escolhe ser frouxo e quem escolhe ser corajoso é você. Davi poderia ter escolhido ser um frouxo e voltar para casa. Porque a missão dele ali, o manamento falando, era levar o lanche dos seus irmãos. Era levar a comida deles. Mas, o manamento falando, Davi tinha sua missão cumprida. De ir até lá no acampamento e com seus irmãos, levar a comida deles. Olhar para aquele gigante e dizer, olha lá o gigante desafiando o exército do Deus vivo. Poxa vida, como está difícil aí, né? Vou voltar para casa. Mas não, ele foi corajoso. Ele poderia ter escolhido voltar para casa. Amada, não volte para casa. Enfrente o gigante. Não tire o olho do teu chamado, do propósito que Deus tem para você. Não se entregue. Se você ficar com medo, o inimigo, ele percebe que você está com medo. Ele vai fazer de tudo para destruir a tua vida. Se possível, não deixe nem transparecer quando você está passando momentos ruins na tua vida. Não deixe nem transparecer isso. Nem para as pessoas. Nem para o diabo. Embora ele te conheça, ele sabe o que mexe contigo. Mas, seja corajosa. Busque forças em Jesus. Diga o fraco, eu sou forte. Porque se o inimigo, ele percebe essa brecha em você, ele vai aproveitar essa oportunidade para te colocar mais para baixo do que você já está. Então, fecha essa brecha hoje. Não dá esse gosto ao inimigo dele usar isso contra você. Ana era uma mulher que com problemas. Ela tinha problemas, sim. Porque naquela época, a mulher que não dava filhos ao seu marido, era considerada pela sociedade uma mulher amaldiçoada. Uma mulher seca. Uma mulher que não tinha nada para dar. Era como se Deus olhasse para ela e dissesse que ela ali não vale nada. Deixa eu amaldiçoar ela. Aí Jesus, aí Deus, pum, jogasse ali uma maldição sobre ela. Aquela mulher era envergonhada. Era o problema de Ana. Que problema terrível. Mas ela não se entrega. Embora ela mostre aqui que ela era ser humana. Que as palavras feriam ela, sim. Que ela chorava, sim. Que às vezes ela nem comia, sim. Mas ela enfrentou a situação. Ela não desistiu. E ela conseguiu alcançar a sua bênção, a sua vitória. Insultada, humilhada por Penina. Não podia ter filhos. Era atribulada de espírito. Ela diz lá, o sacerdote, eu sou uma mulher atribulada de espírito. É aquele negócio lá dentro. Movimentando. Parece uma cachoeira de dor, de agonia. Ah, meu Deus. Cheia de ansiedade. Vivia aflita. Deixa eu falar uma coisa para você. Finalizando essa palavra. Porque nós já vamos orar. Não se preocupe com o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Com certeza, Deus, Ele tem algo maravilhoso para fazer com você. Deus, Ele está cuidando de você. Levante firme. Levante sua cabeça. O Senhor é a tua força. Isso aí pode até estar te consumindo. Pode estar acabando com você aos poucos. Deus, mas não deixe esse desejo de se entregar, se concretizar em nome de Jesus. Eu vejo Ana lutando e vejo aqui ela vencendo. E você também vai vencer. E você também vai vencer. Você também vai alcançar. Eu quero orar por você nessa manhã e quero orar com você. Para que todo o espírito de tristeza, de medo, de angústia. Que toda a vontade de desistir. Que toda a vontade de jogar tudo para cima. Ela caia por terra nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Não se entregue diante dos problemas da vida.